Um defeito e uma qualidade do outro, eles querem saber. Vai, Bê, você. Pode falar. Pode falar todos os defeitos. Pode falar. Vai, manda com força. É porque as pessoas acham que a gente só tem qualidade. Só tem qualidade. Tem muitos defeitos. Pra mim você é perfeito, mas com os seus defeitos. Porque eu acho que o amor, quando você ama uma pessoa... Se você esquecer, eu te ajudo. Amar é uma construção. Cada dia. Vai, joga. Um defeito que você tem, que me irrita um pouco, é quando ele fica... O Rodrigo não pode ficar com fome. Isso aí, bom. Então, quando ele fica com fome, se passar um pouquinho do horário dele, ele fica muito irritado, estressado e vai sair dando patada em todo lado. Isso, quando eu peido... E aí ele tem horário pra tudo. Então ele tem horário do café da manhã, que ele come todo dia a mesmíssima coisa. O horário do almoço, o horário do lanchinho da tarde, aonde quer que ele esteja e o horário da janta. Então, se você vai viajar, você tem que já calcular tudo, levar a bolsinha térmica com as coisinhas que ele gosta de comer. Dá trabalho. Outro defeito é que ele peida em qualquer lugar, a toda hora. E o Rodrigo, muito irritado. Você está desconstruindo sua imagem. Não, eu tenho muito orgulho. Está deitado, está fazendo alguma coisa, está ele lá peidando. Ai, gente! Não consigo me irritar muito. Você dá aquele... Mas é aquele suportável? Não, não, aí não. Não, aí às vezes ele fala assim, mas foi porque eu comi, eu comi glúteo. Tem tolerância glúteo. Tem tolerância glúteo. Aí eu falo, Rodrigo, pelo amor. Vai falar, o que mais? Dividir banheiro, ela também não divide comigo. Não, porque ele esquece várias vezes de dar descarga. Ah, então não dá, né, Rodrigo? Já chegou uma vez que eu deixei o recado ali, veio visita. Quando vem alguém em casa, eu quero entrar correndo antes no banheiro para ver se está tudo ok. Quando a gente vai receber visita, isso é muito bom. Quando a gente vai receber visita, ela roda todos os banheiros da casa para ver se não ficou um recado para visita. Ele esquece, ele sai. Ela morre de medo, ela morre de medo de isso acontecer. Morre. Outro defeito, quando a gente deita para dormir. Isso, isso é bom também. Ele coloca umas 15 pastilhas na boca e fica mascando e fazendo aquele barulhinho insuportável. E ela não consegue dormir. E eu tentando dormir. Pastilha de quê? Não, é pastilha de hortelã. De mento, de mento. É, ele tem uma mania. Quando eu fico roendo unha, e roendo unha também. Fica mascando o chiclete e faz um barulho roendo unha. Essas são as defesas. Televisão alta quando você quer dormir. Também, televisão alta. Vera, você está falando da minha vida. Exatamente. Igual. E aí, quando eu vou levantar mais cedo que ele, eu não posso fazer barulho nenhum. E nem acender nenhuma luz, porque se eu fizer um barulho, ele parece que, entendeu? Aí, não dá. Então, eu tenho que ser tudo... Eu sou exatamente assim. Igual? Igual. Igual. Só não é um pum, não. Um pum, você não solta. Tem um toque. Um pum, ele não solta. É. Parabéns. Mas eu vou te falar uma técnica. Não, não fala não. Não, não. Não, não fala não. Não. Não, não. Não, não vai expor, Carlão, assim. É muita ajuda. Um toque, negócio de carro, de carro. Ah, e limpeza. Toque de limpeza. Ah, você tem? Ele tira a própria camiseta, dá uma cuspidinha. E limpa as coisas. E limpa as coisas. Opa. Não pode ter uma parede suja, nada. Opa. As nossas filhas todinhas, elas, desde que nasceram, depois, quando elas entendiam, elas nunca puderam ter nada de brilho. O teu problema é com glitter. 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 Fantasia de princesa. Menina. Aquela purpurininha aqui. Fantasia de princesa. Nenhuma, todas. Mãe, essa aqui não pode, né? Essa não pode, porque tem brilho, né? Mas tem fantasia de criança sem glitter. O pai não vai ter suja. Meu Deus. Se cair algum desse na casa. Mas você já tentou tirar glitter da pele? Não. É uma praga, uma praga, né? Eu já fiquei com glitter na pele 15 dias. Quem faz isso pra mim na televisão é a Bel. Ela pega o esparadrapo e a tira. Tem coisa pior do que glitter na vida? Não tem. Não tem. Mas, Vera, você não tem nenhuma roupa brilhosa que, de repente, te... Eu tenho que andar no carro com uma toalha. E é isso. Foi uma toalha pra eu poder sentar. Hoje mesmo que eu vim pra cá, ele é essa. Eles vão falar, ah, o Rodrigo é perfeitão. Perfeitão é um cacete. Pra aguentar, ó. Só eu. Mas lá na academia você não perdava. Não, é porque o efeito faz depois que eu tomo whey protein. Não, mas aí, por exemplo. Mas é verdade. Glitter é um inferno. Porque aí depois você só tira com óleo. Depois eu fui descobrir. Aí um dia... Aí, além de Murphy, né? Porque eu tava em casa. Aí mandaram uma boia. Cheia. Cheia de glitter dentro. Ai, gente. Aí o que eu fui fazer? Peguei a porcaria da boia. E eu não sei o que aconteceu. Ela estourou. Quando ela estourou, fez assim, ó. Puff. Subiu glitter. E foi caindo. Puff. 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 Procura. Sabrina Sato. Sabrina Sato me fez vender um carro. Porque eu fui dar uma carona pra ela. Aí eu falei, amor, eu vou dar carona pra Sabrina aqui na volta no quarteirão. Porque o meu carro tava na várzea e ela pediu pra parar na outra partaria. E a Sabrina passa aquelas coisas na perna. Aqueles creme que mulher passa que fica cheio de brilho. Brilhando. Beleza. Aí eu dei a carona pra Sabrina. Ela sentou. Sentou. Juro. Eu saí da recorda. Fiz assim. 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 E assim. E deixei ela. Imagina como ele ficou. Quando ela saiu, ela saiu assim, ó. Ficou as duas coxas dela no banco de couro do carro. Porque a Sabrina, ela se pinta inteira. Com glitter. E aquele tom da pele. A bronzinha. Cara, eu mandei lavar o carro 12 vezes. Não sei. Em todos os lava rápido. Mandei couro. Passei água sanitária. Passei tudo que você pode imaginar no couro e não saiu. Vendeu o carro. Vendi o carro. Que legal. É prejuízo. Ainda valorizou. Porque eu falei, ó, tá vendo essas duas marcas aí, ó? São as coxas da Sabrina. E vende o carro. Eu entro no carro, aí ele fala assim, você tá ouvindo um barulhinho? Ah, barulho de carro também. Negócio chato pra caramba. Não. Essa jaqueta. Aumento o som. Essa sua jaqueta hoje, por exemplo, tava proibida no carro. Vai arranhar o carro, Rodrigo. Porque ele achou que ia arranhar o estofado. Arranhar o estofado. Eu falei, imagina, não vai fazer nada. Mas hoje eu não botei toalha. Hoje eu não botei toalha. Ele tem umas coisas chatinhas. Mas que eu aguento porque eu amo ele. Ah, que linda. Eu sou esquisito. A gente vai passar. Mas fala agora a qualidade. É, e as qualidades? Não, esse olhar já diz. Ah, pra mim ele é um homem perfeito. Ele me faz, assim, muito feliz em todos os sentidos. Ele me completa em todos os sentidos. Mas é super responsável, é carinhoso, é romântico. É especial. Mais peida. Mais peida. Mas isso aí é um detalhe, né? Agora é ela, Rodrigo. Os efeitos e as qualidades da Vera. O único defeito da Vera é que ela fica, às vezes, de mau humor e às vezes me maltrata. Como assim, gente? O único defeito. Como assim te maltrata? Às vezes a Vera, em algum momento, ela fica de mau humor, assim, com alguma situação. Do nada. Mas isso são os problemas hormonais da mulher. Então, bem, é verdade, Vera. O TPM, que às vezes a gente fica limitada. Só isso. A única coisa, falando sério, a única coisa. Aí ela te deixa de canto. A única coisa. Não, não é que me deixa de canto. Fica respondendo seco, assim. Ah. E às vezes... É que ele gosta muito de ter alguém do lado dele o tempo todo, assim. Às vezes eu quero conversar. Você é pai do Rodrigo. O tempo todo. E às vezes eu quero ficar um pouco sozinha, ou fazer uma coisa minha enquanto ele tá vendo TV. E ele fica chamando. Ele quer que fique do... É carente. O tempo todo. Às vezes eu chego pra ela e falo assim, amor, vamos malhar? Vou malhar, vamos comigo? Ela fala, amor, não dá. Eu tenho uma... Não, vamos lá, vamos lá. Só fica andando na escada lá. Mas qual é a diferença de você malhar sem eu estar do lado ou comigo? Não, é que a gente fica conversando. Conversar o quê? Não sei o quê. E tem uma coisa aqui que a gente tem muito, que a Vera dorme cedo por conta das crianças. Então, às vezes, durante a semana, os nossos horários, principalmente de jantar... São muito diferentes. De jantar, são muito diferentes. Eu acho muito importante a família estar junta. Almoço, a gente sempre almoça junto e tal. Mas durante a semana fica mais complicado. Nos finais de semana... Porque a Vera dorme muito cedo, junto com as crianças. É que eu acordo às 10 para 6 e ele acorda às 9 da manhã. Então, o que acontece? A Verinha dorme às vezes 10 da noite com as crianças, 9 e meia às vezes. E 9 e meia às vezes eu estou chegando da gravação. Então... E ele janta às 10 da noite. É. Ah, janta à tarde. Então, isso é uma coisa que às vezes a gente não... Que é uma coisa chata. E durante a semana, pelo fato dela dormir, ela é tão preocupada. Agora, tirando essa parte que eu falei de reclamar, assim, durante a semana, às vezes... Ela, às vezes, não dorme comigo. Eu penso muito... Porque ela pensa muito... Ela pensa, poxa, o Rodrigo chegou cansado da gravação. E você não se chateia? Não, Carlão. Sabe por quê? Porque eu não me chateio pelo seguinte... Quem está sendo entrevistado é ele. Porque é o seguinte... Ela... Eu não me chateio porque eu sei que ela vai acordar cedo. Então, eu sei que eu, ao chegar, eu vou fazer barulho, porque eu vou chegar... Porque se eu deitar antes dele para dormir, a hora que ele subir para dormir, ele vai fazer barulho, ele vai chupar a balinha dele, vai chupar o chicletinho dele, vai olhar o celular, e eu vou acordar e não consigo dormir mais. Então, eu respeito o sono dela, só que aí o que ela faz? Ela vai dormir no quarto das meninas, ela dorme com a Helena, que tem duas camas no quarto, ela dorme lá... Para acordar cedo e não me atrapalhar. De manhã cedo e para que eu não atrapalhe a hora que eu chegar à noite. Só que agora, recentemente, eu não tenho chegado muito tarde de gravação. Minha gravação tem acabado mais cedo. Então, a gente tem feito uma coisa muito legal em casa, que a gente tem conseguido fazer, que é pelo menos duas a três vezes por semana, entre oito e meia e nove horas, a gente se reúne, todo mundo junto, na sala íntima de casa ali, e faz uma oração à família. Muito bom. Aí, a Clara abre a Bíblia, aí a Clara lê uma passagem da Bíblia, que ela selecionou para a gente ouvir. A Vera abre a Bíblia, lê uma passagem. A Helena pega o livrinho de criança e lê, e depois a gente ajoelha todo mundo, dá as mãos e faz uma oração pela nossa casa, pela nossa família e tal. Então, isso foi uma coisa que a gente começou a fazer agora. A gente tem gratidão a Deus sempre, por tudo que a gente tem. Então, esse é um momento muito legal que tem rolado em casa, sabe? É um momento assim, ok, vamos orar para agradecer tudo. O trabalho do pai, a casa que a gente vive, a união da nossa família. Então, aí a gente vai naquela coisa do exemplo, né? Da gente não se preocupar com o mundo lá fora, porque a gente sabe o que a gente está passando para elas. Hoje, por exemplo, a gente veio para cá, mas se a gente não tivesse vindo, com certeza a gente iria estar fazendo a oração. E às vezes, quando elas fazem a oração e eu estou na gravação, elas me chamam de vídeo. Se eu não estiver em estúdio, eu participo e ouço o que elas estão falando e ali eu oro com elas junto. Então, são essas pequenas práticas que você vai criando um elo muito grande com as suas filhas, uma noção de família, sabe? E o quanto é importante elas saberem a ser gratas. O fundamental é você ensinar suas filhas, filhas sejam gratas pelo que a gente tem, pelo que o papai conquistou, pelo que vocês conquistaram, pela família que a gente tem. É verdade. Então, isso é uma coisa... Então, a única coisa que a Vera faz é isso. Às vezes, ela me maltrata. Qualidade de todos. Ah, claro, né? A Vera é a mulher mais linda que eu conheço. A Vera, quando ela chega nos lugares, ela se destaca. Porque ela realmente parece uma princesa. Ela... Ela... Eu costumo falar... Ela tem uma pose, um porte diferente, né? Mas, acima de tudo, o que a Vera fez por mim foi entregar a vida dela para mim. A Vera deixou de trabalhar para cuidar da nossa família. A Vera abandonou uma carreira de modelo, uma modelo incrível, que viajava o mundo inteiro, que ganhava a grana dela para ser mãe, para cuidar de mim e das nossas filhas. Ela abdicou, né? Eu costumo dizer, a Vera me deu a juventude dela. É. Então, isso é muito forte. Você estava começando, né? Qual é a diferença de idade entre vocês? Dois anos. Só que ela entendeu que, naquele momento, ela precisava parar para que eu pudesse continuar. O amor é isso, é renúncia. É isso mesmo, né? E eu tive que parar... Parar a minha carreira para poder acompanhar, porque a carreira dele... Ele vivia viajando, fazia... Viajava muito mais que agora para trabalho. Então, eu tinha que estar mais do lado dele, senão não daria certo. Se eu também quisesse viajar e trabalhar e fazer as minhas coisas, a gente ia se desencontrar. Não ia ter jeito. E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu nunca pedi isso para ela. Então, eu decidi parar e ele falou assim... Então, tá. Eu vou sustentar você e os nossos filhos quando as nossas filhas nascerem, quando a gente tiver filho, porque se você estiver do meu lado, eu vou correr atrás das coisas e trabalhar. E foi isso que eu fiz. Eu parei a minha carreira, porque eu sempre trabalhei, sempre ajudei muito minha família. Meu pai era construtor de obras, minha mãe dona de casa, eu tenho mais três irmãs. E a gente sempre teve uma vida que não foi fácil. Eu sou de Vinhedo. E eu, quando eu trabalhava como modelo, eu ajudava muito o meu pai várias vezes quando ele precisava. Quando ele faleceu, ele teve câncer. O Rodrigo foi uma pessoa que fez de tudo para ele. A gente levou ele... Não tinha plano de saúde, a gente levou ele para Barretos, para se tratar. Foram três... O médico tinha dado seis meses de vida, ele ainda ficou três anos se tratando. E a Maria nasceu? Ele faleceu logo depois que a nossa filha Maria nasceu. E o amor, tudo que o Rodrigo fez, assim, pelo meu pai naquela época, que ele estava passando por muitos, por problemas de saúde sérios, e acabou vindo falecer. Minha mãe logo depois teve câncer também. Então, o homem que ele foi, tudo que eu fiz, eu não me arrependo de jeito nenhum, porque foi fundamental para a gente construir a nossa família, para a gente estar hoje há tanto tempo juntos, um respeitando o outro. Porque o amor é isso, é você cuidar um do outro, do bem-estar. Eu quero ver ele bem o tempo todo, ele também cuida de mim o tempo todo. E aí eu parar de trabalhar para ter a nossa família foi fundamental. É uma prova de amor, né? É a maior prova de amor que alguém pode dar é abdicar da sua juventude, da sua vida em pró do outro. É isso mesmo. Então, quando ela decidiu voltar a trabalhar como apresentadora, eu lembro que algumas pessoas falavam assim, ah, mas agora ela vai entrar, agora o Rodrigo vai fazer tudo por ela. Como é que eu não vou fazer por ela? Se eu pudesse dar a minha vida para que ela voltasse a trabalhar, eu faria isso. Então, hoje, eu sempre falo, hoje o poder proporcionar o que eu posso proporcionar para a Vera, chegar para ela e falar, escolhe o carro que você quer, escolhe a casa que você quer, escolhe o lugar do mundo que você quer viajar, escolhe o mínimo, não é nada, nada perto da juventude que ela entregou para a nossa família, para mim. Então, o relacionamento nosso, a gente só está junto há tanto tempo por isso, porque nós somos um só. Não existe, o Rodrigo não existe sem a Vera. e a Vera não existe sem o Rodrigo. Então, é Deus em primeiro lugar, sempre, a minha esposa em segundo lugar, e depois as minhas filhas. Que lindo. Essa é a ordem da nossa vida. Então, acho que com isso, quando você tem esse norte, você sabe dar valor para o que é realmente importante. Então, hoje... E quando eu quis voltar a trabalhar, ele foi a primeira pessoa a me apoiar, dar força, falar, vai. Eu voltei, as meninas ainda eram pequenas, fiquei 11 anos na Record News, apresentando o Zapping, e depois, logo teve a pandemia, encerrou meu contrato, aí já acabou, e eu falei, amor, eu não quero voltar, eu quero estar com as meninas, porque essa fase da adolescência, eu sou muito preocupada com elas. Eu acordo para fazer a lancheira da Helena todo dia, tem gente que olha e fala, essa daí deve ter uma vida maravilhosa, com mil empregados, que faz tudo, não sabe nada da nossa vida. Eu acordo de manhã, às seis da manhã, faço o café da manhã, eu faço a lancheira da Helena para ir para a escola, levo para a escola, enquanto o motorista leva a Clara para a faculdade, eu levo as outras duas, e vou buscar, e divido com o motorista, porque são três, então cada uma tem um horário. Vou no supermercado. Cuido de mim. Cuido do Rodrigo. Vou lá acordar ele para ele vir tomar café. Então todas as coisas da rotina, da casa, tudo que eu que administro tudo. E além disso, tudo que ela falou, que não é dessa mãe, que não é dessa mãe incrível, como não fazer tudo, como não fazer tudo por uma... E também ter a sua vida, também ter a sua vida, oportunidades, eu fiz o que eu queria fazer em primeiro lugar. Não tem nada que me faça mais feliz de eu ver a felicidade deles e eu poder me doar para cada um das meninas e para o meu marido. Então, não me arrependo. Acho que eu nasci, Deus me colocou na vida dele e na minha para ter isso. Porque acho que a família é tudo. o que Deus criou. E olha, hoje, isso está muito... As pessoas estão querendo atingir a sua família. Isso que vocês estão fazendo, de orar com suas filhas, não é só gratidão, vocês estão blindando a família de vocês, de inveja. de pessoas realmente... Porque hoje não existem mais esses valores. Não existe. De querer ter uma família. Cada hora o pessoal está com um namorado, troca de esposa e troca... Exatamente. Não tem mais essa coisa de vamos passar por tudo isso juntos e renúncias e abrir mão de algumas coisas. O que a gente não quer é que a nossa família vire essa nova geração, que é uma geração de robôs, de pessoas que se frustram por tudo, que criticam tudo, que acham que like é afeto. Like no Instagram não é afeto. Afeto é você ligar para alguém e falar Oi, Carlão, você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Isso é afeto. Afeto é o Carlão ligar para mim e falar Porra, preciso te contar uma coisa aqui, aconteceu isso, tal, pá... Isso é afeto. Não é eu curtir uma foto dele, que ele postou uma foto e eu botar lá Olha, que legal, ele gosta de mim, ele me curtiu. Isso é uma bobagem. E tentar administrar isso com as meninas, tipo assim, o quanto elas... O que é a internet para elas, que às vezes elas querem ficar muito tempo no TikTok, Instagram, essas coisas. Então a gente tem que impor esses limites e mostrar para elas que o que é de verdade é a presença física, o amor que a gente tem um pelo outro, que a gente faz um pelo outro, e não essa realidade. Não é a internet. É que hoje em dia não tem mais essa coisa. Acho que o romântico não é legal ser romântico, é emocionado, né, que falam que hoje em dia... Ah, é como eles são emocionados. Pô, graças a Deus. Eu vejo muito a Suzana ser assim também, do Portioli, né? Sim, uma família incrível também. Ela é também bem cuidadosa com as luzes. Toda vez que eu encontro ela, a gente se identifica com a Suzana. Ela é uma querida. Porque ela cuida muito da família. César Filho com a Elayne Miqueli. São casais, oração com os filhos. Sim, são casais... É o mínimo, né, cara? São casais que você vê. Que você vê que está aí tanto tempo juntos. Exatamente. Estão juntos há quanto tempo? Fortalecidos, né? Isso é muito importante. Fortalecidos, a carreira de vento em poupa, a família de vento em poupa. Então, se a minha filha é mais velha fazendo faculdade de cinema, isso é... Tudo caminhando, né? Isso não tem preço. Aí eu pergunto, como não valorizar, como não tratar, como não colocar no altar uma mulher como essa? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Então, da mesma forma que eu faço com a Vera e com a minha outra Vera, que é a minha mãe... Ah, é? Você tem duas Veras. Eu tenho duas Veras, né? Eu tenho duas Veras que eu devo à minha vida. A minha mãe, que me ensinou os maiores valores e hoje eu posso cuidar da minha mãe também. Ela mora com vocês, não? Não, mamãe não. Não, mamãe mora... Em São Paulo. Mora em São Paulo. Então, assim, são as duas... Eu sou um homem cercado de mulheres fortes, né? A minha avó, que já faleceu, minha avó Di, sempre foi a matriarca da família, né? A gente nunca teve grandes figuras masculinas, mas sempre tivemos grandes figuras femininas, assim, grandes mulheres na minha família. A minha mãe, né? Que está firme, forte, cheia de saúde, linda, jovem, maravilhosa, uma mulher que me passou os maiores valores, uma professora que criou a minha, o meu irmão, da melhor maneira, passando os maiores, os melhores valores e hoje eu poder cuidar dela e dar o melhor para ela também, para mim, é motivo de orgulho. E a minha Vera. As mulheres são mais fortes que os homens, né? São e vivem mais, oito anos mais. A irmã dela, a minha tia Tata, que já faleceu também, era uma grande mulher, a minha avó, enfim, uma grande mulher, a Nena, a tia Cida, são grandes mulheres. Muitas mulheres, né? Muitas mulheres. Eu tenho valores... Tudo que eu aprendi na minha vida foi segunda ótica feminina. Tudo, tudo, tudo. Todas as conversas que um homem teria com o pai sobre mulher, sobre sexo, sobre a vida, eu tive com mulheres. Então, eu posso dizer que, assim, o meu olhar para o mundo é um olhar feminino. Porque eu não sei, eu não fui educado por um homem, eu fui educado por mulheres. Então, a vida é muito mais interessante vista pelos olhos de uma mulher. para o homem. É tudo muito simples, né? O homem é... Muito prático. O homem é tudo muito prático. O homem quer ter a sua grana, se dar bem na vida e no final de semana tomar uma cervejinha, assistir um jogo, curtir com os amigos. A mulher não. A mulher é interessantíssima. O mundo da mulher é interessantíssimo. Então, por isso que eu falo, eu tenho muito orgulho de ser um homem cercado de mulheres. Eu tenho a minha mãe, eu tenho mulheres grandes matriarcas da minha família, tenho a Vera e tenho três filhas. Três filhas. Minha diretora de televisão é mulher. É a Rita? A Rita ainda? A Rita. A Rita saiu de lá. É, então. Ela se mudou. Ela viveu a casa, está vendendo. É uma loucura. Então, assim, eu sou um cara privilegiado por ter tanta mulher incrível do meu lado. E poderia você ter visto você olhar de uma outra forma, né? É. Com uma revolta, porque não tinha uma figura masculina e você pegou o melhor lado, que foi o lado feminino, que conseguiu construir isso em você, né? Por isso que eu sempre me apego a figuras paternas. Por conta da... Está aqui um exemplo. A explicação... De uma ausência, talvez. De uma falta, né? De uma ausência. De uma figura paterna que eu tive meu pai até os oito, nove anos. Então, a vida do meu pai, infelizmente, foi destruída por causa do álcool. E quando você tem um vício, seja em bebida, seja em droga, seja no que for, não é só você que adoece, né? Ah, sim. A família toda adoece, né? Então, a falta dessa figura paterna também me faz sempre me apegar a figuras como o Carlos, por exemplo, que é um amigo e que virou um paizão, né? Um cara... Então, tem... Acho que deve ter um pouco alguma coisa dessa nossa amizade aí também. Muito bom. Tem mais perguntas? Tchau.